Estou no quartel da 4ª Companhia da Polícia Militar aqui em Porto Ferreira e ao meu lado o Capitão Regis para falar a respeito de uma prestação de contas, né, Capitão, a respeito do trabalho efetivo da Polícia Militar, principalmente da atividade delegada. Eu gostaria que o senhor falasse para a população, então, o que tem sido feito nessa atividade delegada com o convênio com a Prefeitura. Bom, o convênio da atividade delegada é para auxiliar o setor de fiscalização de posturas do município com relação à fiscalização de bares, motocicletas, mototáxi e ambulantes. Com o advento da atividade delegada, nós conseguimos praticamente dobrar o policiamento em algum determinado horário específico de interesse policial. E com o apoio do setor de fiscalização de posturas nas ações de fiscalizações em loco. Por exemplo, um bar que está tendo problemas de perturbação de sossego, onde ele foi notificado, a Polícia Militar e a Prefeitura agem em conjunto. Além dessas atividades, existem atividades em que a PM não está apoiando ou realizando as fiscalizações do Código de Posturas. E existem as operações integradas, com policiamento ordinário, policiamento de GEM e policiamento de atividade delegada. Essas ações, já faz mais de quatro anos que nós estamos realizando essas ações, e nos últimos dois anos nós conseguimos diminuir os índices criminais de forma efetiva, principalmente o índice de roubo, que acabou reduzindo no penúltimo ano 45% e no último ano mais de 20%. Agora nós estamos aguardando a publicação no site da Secretaria de Segurança Pública para mais uma perspectiva de redução dos índices criminais da cidade de Porto Ferreira. Então, a atividade delegada é importante, ela tem o seu peso na contribuição para diminuir na incidência de índice criminal. Ou seja, nós diminuímos e um dos fatores foi a atividade delegada. Então, isso é bom informar a população que, graças ao empenho, o trabalho dos policiais aqui também, da atividade delegada, o senhor conseguiu reduzir esses índices? Isso. Através do planejamento e a intensificação do policiamento nas áreas de interesse, nós conseguimos diminuir efetivamente os índices criminais do município.